Olá, eu sou o Felipe, seja bem-vindo ao canal FelipeMG. E galera, eu tô muito empolgado com esse novo Xbox Series S. Eu acredito muito que muitas pessoas também sejam empolgadas igual a mim, beleza? Se você também tá empolgado com esse console aí, deixa aí nos comentários, beleza? E galera, por que eu tô empolgado com esse console? Eu tô empolgado porque ele promete chegar a um bom custo e também tem outro fator que eu acredito que no começo de 2021, tá? Muitas pessoas vão conseguir, sim, ir pra próxima geração de console. Diferente do que a gente teve em gerações passadas, que foi muito difícil pra galera chegar lá, né? Chegar no Xbox One, eu mesmo só fui pegar, acho que 3 ou 4 anos depois do lançamento, né? Foi isso? É, foi acho que uns... não sei, enfim, tá? Foi muitos anos depois do lançamento. Vários amigos meus, a mesma coisa. Só foram conseguir pegar o console muitos anos depois do lançamento. Até o PS4, então nem se fale, né? PS4 é sempre mais caro, tá? Não, Playstation é sempre mais caro, né? Vamos ser sinceros. Playstation é sempre mais caro, não vamos falar só o PS4, tá? Então galera, hoje a gente tá aqui pra ver o Xbox Series S de uma forma que eu não tinha visto antes, tá? Eu peguei esse arquivo aqui no site mesmo da Microsoft, né? Lá no Xbox News e eu fiquei abismado com isso daqui, tá? Aqui a gente pode ver o Xbox Series S de uma forma diferente do que a gente tá acostumado a ver. Eu não sei se vocês já viram algum vídeo de review das partes internas, se vocês assistiram algum vídeo mostrando as peças, tudo separado, mas eu ainda não vi, tá? E essa foto aqui é o mais perto disso que eu consegui chegar. E falando mais perto que eu consegui chegar, essa foto aqui, ela é incrível, tá? Eu vou dar algum zoom ali pra vocês verem, mas antes da gente começar aqui, eu quero pedir também pra você se inscrever no canal, pra você acompanhar mais conteúdos aí, falando de Xbox, mostrando jogos de Xbox, e Xbox pra lá, Xbox pra cá. Não que eu seja tipo um caixista absoluto, não, não. Sou só um gamer, um cara que... um entusiasta, né? Um entusiasta que gosta de Xbox. E ponto. Tá? Eu tenho meu Xbox One S e tô feliz com ele, mas eu vou ficar muito feliz se eu conseguir comprar um Xbox se vizesse, tá? Vamos lá, vamos começar aqui. E, galera, olha só que absurdo. Olha isso. Absurdo ou não? Eu fiquei bobo com esse zoom aqui quando eu vi, véi. E aqui dá pra gente tirar várias conclusões, tá? Quando você dá o zoom aqui, você começa a ver alguns detalhes importantes, né? Você começa a ver alguns detalhes importantes e você pode também tomar algumas conclusões importantes, tá? Por exemplo, a gente pode ver aqui, ó, que ele tá desmontado, né? Esse Xbox Series S aqui tá desmontado. Então a gente tem aqui a carcaça, né? Superior, né? A gente tem aqui a blindagem superior, o cooler ou fan. Aqui a gente tem a fonte, tá? Vou dar o zoom aqui pra vocês verem, ó. Power supply. Supply, supply. Algo assim. Então aqui a gente tem a fonte, olha. E a gente vê também que a passagem de ar é de baixo pra cima, tá? Então o ar quente vai pra cima. O que é meio estranho, deixa eu ver. É isso mesmo? Não? Tá certinho? É aquela onda de conversão, né? De calor, né? Que o quente... É isso mesmo. Vocês me corrijam se eu estiver errado, tá? O quente sobe, não é isso? O quente sobe, sobe e o frio desce. Aqui então o ar frio vai estar... Como o ar frio fica embaixo, ele vai estar forçando com que o ar quente saia pela parte de cima, tá? Muito bacana, ó. Então esse funk, a gente sabe que ele vai... Ele vai refrigerar aqui e vai mandar o ar pra cima. Beleza? Aqui a gente pode ver o dissipador, olha. Achei que ia dar até uma zica aqui nas vistas, né? Mas olha. Com os... Hitpipes, né? Hitpipes de cobre aqui, ó. Aparentemente são... Um, dois, três. Aparentemente são três hitpipes que ele tem, ó. Que são esses tubos que ficam ali, que vão ficar encostados aqui no processador. Tá aqui o processador. Só não dá pra ler porque... Porque o zoom aqui já tá absurdo, tá? Aqui a gente vê a blindagem inferior, tá? Olha só o detalhe aqui, ó. Isso aqui é pra resfriar... Deixa eu ver. Essa pecinha aqui, ó. Ajudar na dissipação de calor desta pecinha aqui. Que eu não sei o que que é. Dá pra ler? Não, não dá pra ler. Mas quase que dá pra gente ler. Olha só pra você... Eu fiquei impressionado quando eu vi isso aqui. Comenta aí se vocês ficarem impressionados com essa foto aqui. Depois eu vou ver até que resolução que tá essa foto, cara. Porque eu curti pra caramba. E aqui a gente vê a carcaça inferior, né? A parte de baixo da case, né? Que contém aí também a parte de trás. Então a parte da frente, ela vem com a parte de cima, né? Ela vem com a parte de baixo, a parte de um lado do outro, a frentezinha e em cima. Já a de trás aqui, ela só vem a parte que vai no chão. É porque o console fica em pé e fica deitado, né? Então a parte de baixo dele e a parte de trás, tá? Então a gente sabe que ela é tipo um L, tá? Quais outras conclusões que eu posso mostrar pra vocês aqui também, muito importante? É que ele já tá desmontado. Então vocês observem que ele tem aqui já... O botão de sincronização tá no lugar e também tem uma porta USB. Você fala, pô, ele não tá desmontado. Será que tá? Vamos conferir. Será que ele tá desmontado? Olha aqui, ó. Ele tá desmontado, galera, porque aquela parte ali é um módulo. Então aquele módulo, ele encaixa direto aqui, ó. Nessa peça aqui. O que pode estar incluso aqui... É tipo um USB 3.0, né? Mas é tipo um plug bem parecido. Mas claro que tem USB aqui incluso, né? Porque tem a portinha USB aqui, ó. Tá? Vamos ver se a gente consegue tirar mais algumas conclusões aqui, focando só nessa foto. Tá? Focando só nessa foto. A gente vê aqui, tipo, colmeia, né? A passagem de ar por dentro da fonte. Isso é importante, né? Outra coisa que eu queria mostrar pra vocês, né? Não sei se quem tá vendo esse vídeo já teve ou tem o Xbox One S, tá? Mas no Xbox One S a gente tem um problema muito grave, tá? Que alguns desses furos aqui no Xbox One S, ó. Alguns desses furos foram feitos pela metade. Então, assim, metade tá vazado, né? Metade realmente é um furo. E a outra metade tá tampada. Isso porque o furo tá aqui, ó. Na borda aqui, no limite da saída de ar quente, tá? Então, aqui eles resolveram isso. E olha, todas as bolinhas, né? Digamos assim, todos os furos são inteiros. Top, cara. Eu já curti isso aqui. Olha, tem outra coisa aqui, hein? Que dá pra ver, ó. Esse detalhe aqui que eu não tinha visto, olha. Tá vendo aqui, ó. Que tem essa diferença aqui, ó. Essa diferença aqui. Pode ser que aqui tenha um vão, né? Um pequeno vão aqui, ó. Então, isso daqui pode ser ou não em alto relevo. Ele pode ser... Essa parte preta pode ser... Mais elevada do que a parte branca, tá? Detalhes aí que realmente a gente não tinha conseguido ver. Não sei se vocês já tinham visto isso, tá? O funk parece que... O funk... O cooler, né? Vamos falar cooler. Aqui, ó. Esse módulo aqui, ele parece seguir muito aí os Xbox anteriores, tá? Curti pra caramba. A gente viu os detalhes ali dos heatpipes, tá? E parece... Deixa eu ver o que é isso aqui. Ah, não. Achei que tinha uma conexão aqui superior. Eu falei, isso aqui tá estranho. Mas não, acho que é só mais algum componente ali, ó. Vamos ver se a gente consegue enxergar alguma coisa. Bem, tem um espaço vazio aqui nessa placa. Eu penso o seguinte. E esse botão aqui? Isso aqui é um botão, né, galera? Isso aqui parece um botão, hein? Temos um botão aqui, olha. Olha aqui, isso aqui parece um botão. Eu costumo ver muito placas de aparelhos. E normalmente quando tem esses espaços vazios é porque essa placa mãe, né? Ela pode ser usada ou é usada em outros aparelhos, tá? Fica ao critério de vocês aí entender isso aí da melhor forma possível, né? Que pode ser a mesma placa de uma outra versão que eles vão lançar. Pode ser a mesma placa do Series X. Não sei. Eu não vi a placa do Series X ainda, tá? E no mais eu acho que é só isso, tá? A gente viu muita coisa aqui, ó. Muitos detalhezinhos, olha. Muitos detalhezinhos. Ah, tá. Não, 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 não. É porque, galera, aqui, ó. Tem alguns espaços... Realmente tem vários espaços vazios. Mas é porque não tá com todas as saídas. Olha só aqui pra vocês verem, olha. Olha bem. Aqui atrás, ó. Tem slot de... Slot. Tem a entrada de energia, ó. Bem aqui. Cadê? Aqui, ó. Aqui embaixo, aqui, ó. Nessa parte aqui, ó. Tem a entrada de energia. O que deve ser... Deixa eu ver aqui. Deve ser mais ou menos... Deve ser mais ou menos aqui, ó. Então aqui pode ser que seja o conector de energia, tá vendo? Então tem muitos espaços vazios ainda. Essa placa aqui não tá completa, né? Mas a gente só chegou a essa ideia aqui graças a essa foto, tá? Então é isso que eu queria mostrar pra vocês. Eu espero que o vídeo tenha sido interessante pra vocês ver ele dessa forma, tá? Se vocês gostaram do vídeo, deixa aí nos comentários, beleza? O que você achou do vídeo e o que vocês acharam também dessa visão, tá? Se vocês já tinham visto o Xbox Series S dessa forma, beleza? Então se você não é inscrito no canal, se inscreve pra você acompanhar mais vídeos falando de Xbox, falando dessa plataforma aqui que eu realmente admiro pelo excelente custo-benefício, beleza? Se inscreve no canal e ativa as notificações também pra você ser notificado caso eu faça um vídeo louco, que nem esse aqui. Demorou? Então eu vou ficando por aqui. Falou e até o próximo vídeo. Tchau!